Hoje foi que a perdi mais longe Já nem sei, me levo para o mar Em Vera me larguei dentro dessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer A moça que se foi De nossa Vera Cruz E o pranto que ficou Do norte de sonhei Nas coisas de um olhar Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava Vera Cruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou No longe se perdeu Buscava Vera Cruz Buscava Vera Cruz Buscava Vera Cruz Buscava Vera Cruz Ah, quiseram me encontrar A bolsa que se foi No mar de Veracruz E o pranto que ficou No norte que senti Nas coisas de molhar Na, 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 na Na, na, na La, na, na wissen Obrigada. Obrigada.